Tá cansado de solicitar o cartão de crédito e ninguém te responder? Pois é, isso pode estar acontecendo por causa do seu score. Provavelmente ele está um pouco baixo. Mas fica tranquilo, nesse vídeo eu vou te mostrar como levantar o seu score no Serasa, SPC e Boa Vista. Fala pessoal, eu sou o Wesley e esse é o Citone Investidor. E hoje eu vou falar sobre score. Então aproveita essa oportunidade, pega o seu papel e caneta que eu vou falar as 5 formas mais rápidas pra você aumentar o seu score no Serasa, SPC e Boa Vista. Se você ainda não sabe o que é um score ou pra que ele serve, eu vou te explicar de forma bem simples. O score é uma pontuação utilizada pelas agências de crédito, mais conhecida como birôs de crédito. Se você ouvir esse nome, você vai saber. Que é o Serasa, SPC ou Boa Vista. Essa pontuação, ela mostra pra financeiras e bancos o quanto você é um bom pagador das suas contas. Então ela funciona com a pontuação que é de 0 a 1.000. Então quanto mais próximo de 1.000, melhor pagador você é. Então ela divide em 3 partes. Alto risco, médio risco e baixo risco. De 0 a 300 é um alto risco. Então quer dizer que você tem um alto risco de não pagar as suas contas. De 301 a 700 quer dizer que o risco é médio. Então se a agência foi emprestado o dinheiro pra você ter um risco médio de você pagar eles ou não. E de 701 a 1.000 é um baixo risco. Então a chance de você não pagar as suas contas é muito baixa. Lógico que isso não representa você. Não é uma forma de colocar uma etiqueta na sua testa. Mas é uma forma de exemplificar através dos seus pagamentos, do quanto você paga as suas contas em dia, pra outras empresas se você paga bem as suas contas ou se você é aquela pessoa que não gosta de pagar as suas dívidas. E essas informações são extremamente importantes na hora que os bancos ou financeiras vão conceder créditos, empréstimos, financiamentos ou até solicitar o seu cartão de crédito. Então muitas vezes você pede o seu cartão e não é aceito justamente porque às vezes o seu score está baixo. Então comece a perceber sobre isso. Então agora que você entendeu o que é um score, eu vou falar pra você as 5 formas mais rápidas pra você aumentar ele e assim fazer o seu cartão de crédito chegar na sua casa. Mas antes de começar a falar sobre essas formas, se você está gostando desse vídeo, já clica nesse botão de gostei e se inscreve no canal, porque está vindo muitas novidades. Estou criando vários quadros inéditos que estão vindo por aí e eu quero que você seja um dos primeiros a assistir. Então vai lá, corre e já clica nesse botão de gostei. A primeira forma é você limpar o seu nome e negociar suas dívidas. Se você está com dívidas ou pendências no seu CPF, fica mais difícil de você ter um score alto. Justamente porque você ainda não pagou alguém e isso é um sinal vermelho para as outras instituições financeiras. Então aproveite, comece a participar dessas feiras de limpa nome ou tente negociar. Aproveita essa Black Friday que está vindo e tente negociar suas dívidas com as financeiras. Muitas delas oferecem descontos para negociação de dívida. Porque assim que você pagar, com certeza o seu score irá aumentar mais. E uma outra coisa, os birôs de crédito geralmente pegam informações financeiras de até 5 anos. Então não fique esperando a sua dívida caducar, vai lá e negocia a sua dívida. E uma outra informação importante, mesmo que a sua dívida caduque e ela saia do seu score, porque ela passou de 5 anos, a sua dívida continua na empresa. Então se você está devendo uma financeira, mesmo que saia do SPC do Serasa, vai continuar constando nas dívidas daquela empresa, só não vai aparecer no seu score. Então trate de limpar o seu nome, limpar a casa, para aumentar o seu score cada vez mais. A segunda forma é você atualizar os seus dados cadastrais e principalmente o endereço. Quando você atualiza os seus dados cadastrais, você está mostrando que você está aberto a ligações e a receber cobranças também. Então quer dizer que você não está se escondendo de alguém, que você está disponível para pagar as dívidas e conversar com as empresas. Isso é um ponto positivo e com certeza aumenta o seu score, porque o Serasa e esses birôs de crédito, eles analisam o quanto o seu cadastro foi atualizado, se ele tem muitos anos que não é atualizado, se já foi atualizado recentemente. Então é uma estratégia bem bacana para você já subir o seu score e bem simples de fazer. Terceira forma é você passar as contas para o seu nome. Toda vez que você passa uma conta para o seu nome, você traz mais uma informação a mais para os birôs de crédito. Então fica mais fácil eles entenderem se você paga as suas contas em dia. Se todas as suas contas estão no nome de outras pessoas, provavelmente eles não têm praticamente nenhuma informação sua para expor para as empresas. Porque geralmente os birôs de crédito, eles pegam informações dos seus pagamentos. Então se você paga as suas contas em dia ou se você atrasa elas. São essas informações que são constadas dentro deles. Para ser mais exato, lá só aparece quando você atrasa as suas contas. Então se não aparece nada é porque você é um bom pagador. Só que se você não tem contas cadastradas, também não aparece nada e no sistema mostra que não tem nada vinculado a você. Então fica mais difícil para as empresas concederem crédito para uma pessoa que não tem nada no nome dela. A quarta forma é você pagar as suas contas em dia. Existe um mito que se você paga antecipado, aumenta mais ainda o seu score. Na verdade não. Como os birôs de crédito só analisam os seus atrasos em faturas, ele não considera se você pagou antes ou na data. Então você pode pagar todas na sua data de vencimento. Só não deixe essas contas atrasarem, porque se ela atrasar um dia, ela já vai constar ali em vermelhinho para esses birôs de crédito. Uma forma de você não atrasar as suas contas é ativar o seu débito automático na sua conta bancária. Então você pode aproveitar essa função do banco para você também deixar as suas contas em dia. Então tente pegar aquelas contas mais frequentes e já coloque no seu débito automático para você conseguir aumentar o seu score pagando tudo em dia. E a quinta e melhor dica é que você fique no cadastro positivo. Antes você tinha de cadastrar nesse cadastro positivo. O cadastro positivo, para quem não sabe, ele é um registro que você autoriza com que os birôs de crédito analisem as suas movimentações financeiras e o quanto você faz de pagamentos. Então fica mais detalhado as suas informações. Então para os bancos e financeiras fica mais detalhado o seu status, como que está sendo o seu perfil de pagador. Então é muito mais valioso para eles essa informação. Só que agora surgiu a nova lei sobre o cadastro positivo e será de forma automática. Só que você tem como pedir para tirarem o seu cadastro positivo. Só que a estratégia para aumentar o seu score é justamente você permanecer nele. Então não peça para cancelar. Porque essas informações, querendo ou não, elas são sigilosas. Eles não vão vender essas informações para todo mundo. Na verdade só vão mostrar para as empresas que consultarem essas informações. Que geralmente são aquelas empresas que você pediu cartão ou que você abriu conta corrente. Então são empresas que você solicitou algum tipo de serviço que vão olhar a sua análise de crédito. Então permaneça nesse cadastro positivo porque vai ser uma boa para você aumentar já o seu score. Seguindo essas dicas, com certeza você irá aumentar o seu score. Mas não será do dia para a noite, vai ser com o passar do tempo. E uma última informação importante, não fique pedindo muitos cartões de crédito por aí. Porque toda vez que você pede crédito, você mostra que você está precisando de dinheiro. E isso pode reduzir o seu score também. Então tente ser o mínimo possível de pedir essas informações para os bancos, ficar pedindo cartão para todo mundo. Comece a centralizar em uma agência só. Então se você tentar no Nubank, no Banco Inter, não fique tentando em todas as contas digitais. Porque isso poderá fazer o seu score cair. E se você tem dificuldade de manter o seu orçamento, de controlar os seus gastos, de juntar mais dinheiro. E às vezes também contrair dívidas por causa disso. Eu preparei uma playlist que ela explica tudo sobre educação financeira. Que já vai te ajudar a cuidar melhor do seu dinheiro. A fazer com que você pague as suas dívidas com o passar do tempo. E assim aumentar o seu score e ter um crédito na praça. Então clica nesse link que apareceu aqui no card aqui em cima. E ou na descrição desse vídeo eu vou deixar o link também nessa playlist. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita essa oportunidade. Clica nesse botão vermelhinho e se inscreva para acompanhar todos os vídeos. Porque está vindo um quadro inédito aí no YouTube que nenhum canal de finanças tem. Então te espero lá. Forte abraço e tchau tchau.